Como recuperar a senha do Gmail? Oi pessoal, Souza aqui, canal Tutoriais Souza. Sejam bem-vindos ao canal. Assista até o final para não perder nenhum detalhe, sem enrolação, vamos para o vídeo. Eu vou explicar aqui como recuperar a senha do Gmail usando dois métodos. Se você não conseguiu por um, você tenta por outro. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui no Google Chrome. Aqui você vem nos três pontinhos, canto superior e vai inserir aqui, ó, Nova Guia Anônima. Clica aqui e a tela vai escurecer. E aqui você vai digitar gmail.com. Clica aqui. Nessa janela aqui você vai inserir o e-mail que você quer recuperar, a sua senha Google. Coloca o e-mail aqui e clica em próximo. Já nessa janela aqui você vai clicar aqui embaixo em esqueceu a senha. Nessa janela vai chegar uma notificação perguntando se é você que está tentando recuperar a conta. Então você clica aqui embaixo em sim. Dei um zoom aqui para facilitar a visualização de vocês. Nessa próxima janela aqui você vai criar uma senha e confirmar aqui embaixo. Mas eu vou dar uma dica extra para vocês aí, ó. Clique nesse olhinho aqui que você vai saber o que você vai estar digitando aqui. Para quando você for confirmar aqui embaixo não ter erro nenhum. Você vai fazer o que aqui? Você vai digitar a sua senha aqui. Coloque símbolos, caracteres, letra maiúscula, letra minúscula e crie a sua senha. Clique no olhinho aqui e você vai ver que vai exibir aqui. Aí você copia, cola aqui embaixo. Clique em salvar ou do lado aqui. O zoom está atrapalhando um pouco. Do lado tem pular. E aí você conseguiu criar a sua nova senha e recuperou a sua senha do Gmail. Mas não esqueça de desmarcar esse olhinho para a sua senha não ficar visível para outras pessoas. Vamos agora para o segundo método. Caso você não tenha conseguido por esse método. Mas antes de ir para o outro método, se esse vídeo está ajudando você de uma forma ou de outra, deixe o seu like aí e comente se conseguiu recuperar a sua conta. Já nesse segundo método você vai fazer a mesma coisa. Então você vai clicar nos três pontinhos. Nova guia anônima. É necessário fazer esse procedimento para não ter influência em suas outras contas conectadas no aparelho. Aqui você vai digitar bem assim. Recuperar a conta do Google. E logo depois, como recuperar a sua conta do Google ou o serviço do Gmail. Não se preocupe aí que eu vou deixar o link aí para facilitar para vocês, ok? Aí desce a barra de rolagem aqui. Esqueceu senha? Aqui abaixo tem escrito recuperar a sua conta do Google ou o Gmail. Você clica aqui e aí você cai nessa janela aqui, ó. Aí você vai estar clicando aqui, ó. Esqueceu-se do e-mail. Aqui você vai pôr o seu número de telefone que está associado a essa conta Gmail ou mesmo um e-mail alternativo associado a essa conta que você está tentando recuperar. E você vai clicar em seguinte. Só uma dica aí. Se você não lembra que e-mail é esse, você entra em todos os e-mails que você tem conectado ao seu aparelho. E aí você vai digitar aqui na barra de pesquisa, e-mail de recuperação. Repita isso em todos os e-mails que você tem. Porque pode ser que apareça algum e-mail de recuperação aí. Você dá uma checada aí mais a fundo. Você também pode ir lá em configurações do seu aparelho e contas. E vai estar disponível todas as contas que estão conectadas ao seu aparelho. E de repente esse e-mail pode ser um desses aí que está conectado. Já aqui nessa próxima janela, você vai colocar conforme você criou a sua conta. Você vai colocá-la. Geralmente a gente coloca com o primeiro nome e sobrenome. Mas preste bastante atenção aí, porque aqui muita gente erra, né? Às vezes você colocou o primeiro nome e o último. Ou mesmo você colocou o nome de um canal. Então preste atenção a isso. Depois de adicionado, você clica aqui embaixo em próximo. E se tiver tudo correto, vai aparecer essa mensagem aqui. Dizendo que é para você receber um código de verificação. Para receber um código de verificação, primeiro confirme o número de telefone que você adicionou à sua conta. Então tem que ser aquele número. Aí você vai clicar aqui em enviar. Você vai lá no SMS e vai inserir o código aqui e vai clicar em próximo. E aqui vão exibir várias contas que estão conectadas naquela conta que você colocou o nome e sobrenome. Você escolhe qual que é a correta. Clique em cima dessa conta. E aqui eu imagino que você não saiba a sua senha. Então você vai clicar aqui embaixo em esqueceu a senha. Aí mais uma vez você vai receber essa notificação. Perguntando se é você mesmo que está tentando recuperar a conta. Você vai clicar aqui em sim. E agora aqui chegou na etapa final. Você vai criar sua senha usando o mesmo método anterior, né? Criando uma senha forte. Que contenha símbolos, letra maiúscula, letra minúscula. De preferência uma senha que você não tenha usado anteriormente. Aí você faz o mesmo procedimento. Você clica no olhinho para saber o que você está digitando. Para você poder ter a opção de copiar aqui. Você vai copiar e vai confirmar aqui embaixo. Você pode tanto salvar quanto pular essa etapa. E assim você conseguiu recuperar a sua conta do Google. Mas não esqueça de desmarcar esse olhinho para a sua senha não ficar visível para as outras pessoas. Eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou, deixe like aí. Inscreva-se também no canal e ative o sininho de notificações. Para receber sempre os novos vídeos. E se ficou alguma dúvida ou mesmo você não conseguiu recuperar a sua senha do Gmail. Vou deixar o link do WhatsApp na descrição para esclarecimento de dúvidas. Aqui nos cards eu vou deixar um vídeo relacionado a esse tema. Clique também aí no botão valeu. Faça sua contribuição para ajudar o canal. E este foi o vídeo. E até o próximo vídeo. Fui. Valeu.